Oi, eu sou o Fakeborn, tô aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de Skywars Eu tô aqui no Hypixel pra responder uma pergunta que muita gente tá fazendo, que é referente ao Lotus Se vai abrir pra pirata, quando que vai abrir, o que que tá acontecendo, a gente prometeu Ah não véi, meu mouse tá com aquele bug do DPI de novo véi Que isso? Mano, eu vim full Dima, olha como é muito injusto o Hypixel Mano, eu vim full Dima, a maioria dos caras deve ter vindo tipo, sei lá, peitoral, não, nem isso, de Dima, tá ligado Ó, o maluco já tentando me derrubar, ah não, ele veio bem até, a maioria dos malucos veio bem até, pô Então eu não vou falar bem deles não, o bagulho ia ser assim mesmo Mano, a merda do meu mouse tá uma bosta Ah véi, sei lá o que aconteceu, meu mouse tá mudando de DPI sozinho Então é isso aí, vamos continuar aí né, nosso sonho de tentar arrumar o mouse Que a gente já tá nessa saga aí, que não consegue mais Beleza, já cheguei no meio pelo menos, se eu tentar me matar pelo menos eu consigo revidar um pouco né Olha, ai mano, olha isso Caraca, véi, eu odeio o bagulho relacionado ao mouse véi Quando eu vejo que o mouse tá ruim, eu troco sem pensar véi Porque o mouse é o parado mais importante que tem pra todos os jogos Ah, que merda Olha isso, ah mano, não vai ter como jogar não Minha mira, igual de um, sei lá, de um louco Nossa, dá pra matar muito de boa esses caras ainda véi Esses caras são horríveis Ô Hypixel, chama a gente melhor pra jogar no seu servidor, tá difícil Beleza É, tem dois ainda, duas pessoas vivas ainda Devem ser lá pro outro lado E beleza, vamos vir pra cá Vamos vir pra cá sem demora Porque nós não é esses canalzinho aí de Skyward zoeira Aqui nós joga de verdade, nós joga bem Tá ligado, sem tretas né galera Tudo na paz, só brincando É lógico Pera, eu achei os dois Eu achei os dois Quer ver que um vai me derrubar? Um vai me derrubar Não vai não, não vai não Sou esperto pelo menos Ih, ah não Ah não, o que? Esse cara é muito sortudo Esse cara é muito sortudo É o cara mais sortudo que eu já vi Matei um Matei um Easy peasy Easy peasy Outro já tá pegando fogo E aí brother E aí meu brother E aí meu brother Ah não, você não fez isso comigo né Você não fez isso comigo né Julieta Você não fez isso comigo, Julieta Calma Julieta Caraca, esse bicho é muito ruim Ah não véi Que ela dá essa Julieta Vem aqui Julieta Salve Julieta Salve Julieta Salve Julieta Salve Julieta Tá pegando fogo Julieta Eu te ajudo Julieta Eu te ajudo Ai, ai Vem aqui Vem aqui Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Chega aí Chega aí Isso aí Isso, isso, isso Isso Eu te ajudo Julieta Vamos para a próxima partida aí Com o Oz bugado eu ainda ganho Bom, basicamente muita gente tá perguntando Se o Lotus não vai abrir pra pirata Se a gente só queria visualização em cima disso e tal Não relaxem A gente vai abrir pra pirata Fiquem tranquilos Mas mano, é tipo Parece que ninguém escuta, tá ligado Sei lá, acho que já é uma quinta, sexta vez que eu tô falando isso em vídeo E ainda assim a galera não entende Que eu já falei o quê? Que vai abrir pra pirata Mas só quando o servidor estiver pronto A gente não vai lançar uma parada Que não tá pronta pra galera do pirata, tá ligado? Porque vai lotar muito mais do que já tá lotado Então é isso aí Ih mano What the fuck Meu mouse tá muito ruim, velho Que merda E pior que eu não sei como é que arruma isso Eu já tentei Arrumar o Razer Synapse Já tentei fechar o Razer Synapse Pra ver se não é ele que buga Tá ligado? Com o Razer Synapse até dá uma melhorada Eu acho... Não, não melhora nada Eu acho que absolutamente nada melhora Como que esse cara me viu Eu não sei Mas ele me viu Olha isso Que isso O cara tá muito de macro Meu Deus Ah, velho Vocês escutaram essas bolinhas? Beleza, galera Continuando aqui então É, eu acho que eu... Não, eu não consegui arrumar o meu mouse Quando eu acho que eu consigo arrumar o mouse Eu vejo que não mudou bosta nenhuma E eu não sei o que tá acontecendo Ó, aqui ele fica normal Totalmente normal Aí chega no Minecraft Ó, ele começa a ficar retardado o meu mouse Se liga Tipo, eu tô mexendo na mesma coisa que eu tava mexendo antes Aí às vezes ele mexe rapidão Às vezes ele mexe devagar, tá ligado? É muito estranho, mano Não sei Tá, mas enfim Eu não sei o que fazer Eu tava no modo tela cheia Agora eu coloquei no modo janela Pra ver se mudava alguma coisa Não mudou Galera, por favor me ajudem Olha isso, mano Parece que eu sei lá Sou retardado mental Parece que eu sou louco Da cabeça Não consigo me mirar com o mouse Pera Pronto Meu Deus do céu Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Pronto Eu tô vivo pelo menos Tá Galera, comentem dicas aí Por favor de como arrumar mouses Loucos no Minecraft Pera 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 que tem gente subindo aqui Eu acho Ah, mano Matar com o mouse bugado É doideira, hein Ó Topíssimo, moleque Ó Não consigo nem mirar no cara E ele lagou ainda Matei Matei o brother ainda Relaxa Eu já sabia Já tinha todo um plano Era uma tática Infalível Já sabia que esse cara ia lagar Por isso que eu Ai meu Deus, quase morri Ai não Ah não Não, 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 não Sai, sai, sai Mano, esse mouse tá uma merda E pior que não é o mouse Eu falo que é o mouse Mas na real É o Minecraft Eu não sei o que tá acontecendo Com esse jogo não, velho Já tentei reabrir várias vezes Já tentei fazer de tudo E não muda Esse Minecraft é Sei lá Ele é louco Ele é doente Mas beleza Voltando pra pergunta do vídeo O Lotus vai sim Abrir pra pirata Eu prometo pra vocês Não é bait Não é pra visualização Seus cabeçudos Não é Relaxa É tudo porque A gente quer fazer Um servidor bom E tem uma novidade Muito da hora Que vocês não estão levando em conta A gente já falou isso Várias vezes também Tem uma novidade Que é algo que vai revolucionar O servidor de Minecraft Então a gente tem que acabar Isso pra pirata também E aí a gente vai poder Lançar o servidor pra pirata E eu sei que vai ter sempre Os originais Que vai falar Não fake Mas isso daí Vai ser uma coisa ruim Porque os piratas Vão usar hack Não sei o que Mano Até original usar hack Inclusive Tô fazendo uma série De banindo hacks aí Acho que o primeiro episódio Eu vou postar amanhã Talvez Tudo depende aí Da vida né Nossa E tem dois caras aqui Eu vou morrer Se eu não sair daqui Não Que isso Que isso Que isso Que isso Tô sendo atingido De todos os lados Mano Sai de mim Por favor Meu alvo tá bugado Eu matei com o alvo bugado Eu matei o cara com o alvo bugado Mano Sai de perto de mim Eu sou perigoso Eu sou perigoso Eu tô falando Eu tô falando Ninguém me escuta Ninguém me escuta Nessa casa Peraí Vem Vem Toma pra vocês Toma aqui Só pra ficar esperto Uma bolinha Só uma bolinha E você E você Que isso Não me taca ovo Toma Toma Ai Ai É velocidade É velocidade Beleza Eu tenho uma flecha Eu vou tacar nesse cara Não Não que ele fez isso Tadinho Fiquei com muita dó Tá tudo certo Galera Tá tudo certo Galera Esse cara é muito burro Me dá flecha Vai me dá flecha Boa moleque Boa Seu imbecil Droga Gringa é tudo louco Né mano Gringa é tudo louco Não pode dar Uma moral pra gringa Peraí mano Como é que eu vou fazer isso É muito complicado Eu já tô com o mouse Tudo zoado Ah não Você tá brincando comigo Tá brincando comigo Meu Deus Morri Não ia ter como Ai véi Eu não vou nem reclamar Do meu mouse agora Porque pelo menos Ele não bugou Mas eu morri Beleza galera Vamos aqui então Pra próxima partida E todo mundo torce Pro meu mouse não bugar E ficar louco Beleza Tá Então é isso aí Tipo Aqui tá tranquilo Só não no pvp Porque no pvp Que é a parte importante A parte que realmente Me interessa Esse mouse não tá louco Deve ser eu mesmo Muita gente no meu último vídeo Comentou Você fez Se colocou Eu já tinha feito um vídeo Sobre esse mouse Ele tá louco Eu coloquei algo relacionado Tipo a mouse quebrada Alguma parada assim Mouse bugado Alguma parada desse estilo Tá ligado Aí eu vi que teve gente Que teve tipo Coragem de comentar Só fez Só fingiu tudo Pra fazer título Não sei o que Mano Como que finge Um mouse louco desses Por que que eu Falei assim Ah não Vou ficar ruim no pvp Vou falar que é o mouse E isso vai me dar muita visualização Não faz sentido né Tá ligado Então Tá tudo certo galera Tá tudo certo Tem um cara aqui Mas tá tudo bem Tem outro cara aqui em cima Ah Aham Não É exatamente o que eu quero fazer né É porque Eu prefiro ser Parecer uma moeba jogando Do que realmente Fazer Viu né mano Lógico Faz todo sentido Tá pera Ali já está obstruído Já não consigo mais Ir pra ali Ó Tenho uma chance de ganhar Quando chega assim ó Tô com Tô com umas paradas boas Tô com o lootzinho bom Ai Tá louco Você tá louco rapaz É o Jonathan Vem aqui Ah meu Deus do céu Não tá bugado o mouse não galera Relaxa Só título tá Só título Relaxa Toma Toma Você tá louco mesmo Toma Toma Ah não Ah não Toma Matei Boa Ninguém viu Ninguém viu Eu não sou ocupado não Tá sharp 1 Pega isso O que que ele tinha aqui Foguete Que isso Que isso Da onde que ele tirou isso mano Robert Mano Era Jonathan o nome dele Acho que era Jonathan Meu Deus Jonathan O que você fez Pera Tô esperando alguém colocar bloco Então vem Então vem Se não Se não tivesse bugado tudo Mano Esse mouse não tá bugado não galera Relaxa Tá tudo tranquilo Tá bom galera Então galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Não grave no lots Porque são 6 e 12 da manhã Então É isso aí Obrigado Deixa o like É nóis Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau